Bem-vindos à Trilha Conectividade e Infraestrutura de Áudio e Vídeo. Hoje falaremos sobre protocolos de transmissão em redes não gerenciadas. Para nos mostrar um panorama sobre esse assunto, convidamos o engenheiro Hugo Nascimento, diretor de tecnologia da D-Digital, que é uma empresa integradora de sistemas e largamente conhecida. Hugo, seja muito bem-vindo ao SET Experience e obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço, Sérgio. É um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez poder contribuir com a SET e poder trazer um pouco mais de informação para todo mundo. Hugo, atualmente cada vez mais as redes não gerenciadas têm sido utilizadas para transmissão ao vivo. Sabemos que no passado recente isso não era uma realidade, em virtude de perda de pacotes, latência, entre outros problemas. O que mudou? Pois é, Sérgio. Muita coisa vem sendo adicionada nesse mercado. Eu vou até tentar contribuir aqui com alguns slides. Então, eu entendo que grande parte do mercado vem tentando, de uma forma ou de outra, contribuir com protocolos e formas de complementar a transmissão, produção remota e outros, entregando outras formas de se melhorar a forma como se faz hoje. E, obviamente, esses tempos pandêmicos aceleraram bastante a adoção de determinadas tecnologias, que hoje estão baseadas basicamente em protocolos TCP ou UDP, o que fazem com que as tecnologias tenham maior ou menor latência. O objetivo, óbvio, é sempre transmitir o vídeo comprimido e já existem também tecnologias de transmissão de vídeo sem compressão, mas com a maior confiabilidade possível, utilizando meios mais abundantes, a internet ou qualquer outro meio que se possa transmitir sobre IP, com a melhor confiabilidade possível. Então, a ideia hoje e a grande luta hoje está bastante voltada para diminuir e reduzir a latência em cima da transmissão e estes protocolos, de uma forma ou de outra, se propõem e se dedicam a entregar o conteúdo com menor latência possível. Uma das formas de se reduzir, de se melhorar esse tipo de transmissão é você colocando, por exemplo, um buffer, colocando uma quantidade de conteúdo, de pacotes dentro dos seus elementos de rede, fazendo com que você também possa reduzir a quantidade de jitter ou perda de pacote que existe na rede. Essa é uma das formas de se reduzir isso. Hugo, quais seriam os desafios para a utilização dessa tecnologia? Pois é, Sérgio, existem diversos desafios, né? Dos desafios maiores, a qualidade da última milha, a qualidade do acesso, ele é um dos fatores que mais influenciam em tudo aquilo que a tecnologia se dedica a resolver. E aí, o tipo de transmissão, se é algo jornalístico, se a velocidade está acima da qualidade, se eventualmente os meios de acesso podem resolver melhor isso, como os Mochilinks o fazem, né? Então, se a gente está integrando aí redes 3G, 4G, Wi-Fi, ou eventualmente compatibilidade com o meio que se quer entregar, uma mídia social, uma contribuição ponto a ponto, ou se realmente isso é uma contribuição broadcast, isso tudo influencia bastante naquilo que se quer entregar. Os protocolos vêm evoluindo, né? O RTMP, que hoje, por exemplo, é amplamente utilizado aí, né? E ele vem sendo paulatinamente substituído por esses protocolos que substituem com qualidade via TCP ou UDP. Então, eu vou mencionar 3, existem pelo menos uma dezena deles aí no mercado, mas eu acho que 3 deles valem a pena a gente entrar um pouco mais a fundo. O RISC é um deles, né? Existe o RISC Forum, assim como existe o VSF Forum, entre outros, né? E ele entrega hoje, por exemplo, a qualidade em transmissão sobre redes gerenciadas ou não, em cima de protocolos que contemplam a transmissão de vídeo comprimido e não comprimido. Isso é muito bacana, porque eles te resolvem a entrega, por exemplo, em redes que te dão bastante perda de pacote, bastante interferência. O próprio Fórum RISC, eles mencionam que, eventualmente, se você está trabalhando numa rede com 20, 25% de perda de pacote, de problemas nessa rede, você ainda assim conseguiria entregar com qualidade. Então, esse é um protocolo que é desenvolvido por uma série de empresas de mercado, né? Ele é realmente um fórum onde muitas pessoas contribuem e ele usufrui, obviamente, dos standards já previamente definidos, seja SMPTE ou ETF, né? Ele usa muito do que é padrão de mercado e ele vem sendo bastante adotado ultimamente, né? Coisas interessantes que ele faz, ele tem a facilidade de passar para um firewall transversal, por exemplo, né? Ele não depende das suas regras de firewall para que você possa usufruir do protocolo, do uso do protocolo dentro da rede, né? E isso entrega mais facilidade para aquele que quer adotar e operar em cima desse tipo de tecnologia. E o RISC também é um protocolo aberto, né? Protocolo aberto, exatamente. Tanto o RISC quanto esse SRT que a gente vai falar agora, ambos abertos de mercado. A diferença do RISC para o SRT é que o RISC, ele é desenvolvido por diversas empresas, né? Diversas contribuições. O SRT, ele iniciou, inicialmente foi desenvolvido por uma única empresa, agora já existe o SRT Alliance, o SRT Fórum, que facilita muito outras empresas a contribuírem também, mas ele inicialmente foi desenvolvido por uma única empresa. também resolve basicamente os mesmos problemas, tem a criptografia, ele tem o uso de firewall transversal, ele tem a autenticação, utiliza a entrega de forma bidirecional para redes. Assim, a diferença maior quando você entra e começa a comparar os protocolos nos fóruns, é realmente a confiabilidade em cima de redes que tem muita perda de pacote, né? Tem aí uma estimativa não oficial de que o SRT consiga entregar com bastante qualidade em cima de redes que tem empresas de pacote um pouco menor do que o que a gente mencionou no RISC, que é entre 15% e 20%, o que já é bastante também. Então, são protocolos bastante páreos aí e adotados por empresas, né? por vendores diferentes em grande parte dos casos. E outro deles, o último que eu acho que vale a pena a gente mencionar é o Zixi. Este sim, um protocolo 100% proprietário, desenvolvido por uma empresa proprietária, a própria Zixi, né? Assim como outros de mercado também. E ele se dedica a resolver os mesmos problemas, né? Eu acho que uma das vantagens aí do Zixi, nesse caso, é isso. A adoção de facilidades, né? De tecnologias, por exemplo, de correção de pacotes em cima de protocolo UDP, uso de 4-Euro Correction, o FEC. Isso, ele é acelerado com o passo de que as necessidades de mercado vão chegando. Nos fóruns abertos, nos protocolos abertos, a tecnologia vem sendo desenvolvido bastante rápido, mas ela não é tão pautada em cima da demanda como é no caso dos protocolos proprietários, nesse caso do Zixi. Ambos, esse, assim como os dois anteriores, eles estão bastante páreos, né? Eles conseguem fazer entrega em cima de rede pública, rede privada. Ele atende diversos vendos, já tem compatibilidade com diversas plataformas de mercado já existentes. Então, ele tem um ecossistema bastante amplo, assim como as demais, e ele é uma das boas opções que existem no mercado aí para adoção. Por último, eu só gostaria de mencionar algo que vem sendo bastante usado, né? Mas não tão comentado dentro do mundo da transmissão profissional de vídeo, né? Que é o WebRTC, né? Desenvolvido pelo Google e depois começou a ser adotado muito pelas plataformas de contribuição. As maiores aí, né? Zoom, Teams, entre outras, né? Essas plataformas de colaboração, elas usam o WebRTC porque esse é o protocolo que usa a menor latência de todas, né? Ele chega a dar menos de meio segundo, chega a dar milissegundos, dependendo da confiabilidade da sua rede. É o protocolo que entrega com melhor qualidade, com maior aceleração. Então, vale a pena ser mencionado, né? Ganha aí a atenção de quem está considerando fazer transmissões em baixa latência, principalmente sobre plataformas de colaboração, plataformas que não demandam, nesse caso, uma entrega para muitos pontos, né? Para muitos droppoints, porque essa é a maior limitação, você acaba ficando limitado nessa comunicação entre pontos e isso te limita a você crescer. Hugo, e como é que essas tecnologias podem ser classificadas de acordo com a latência? Quais seus prós e contras e principais características? Essa é uma boa pergunta. A latência é o que eu já mencionei várias vezes, né? As principais características de cada um deles, eles voltam em relação à correção de erro dentro do problema, né? Então, uma das formas com que todos os principais, tirando o WebRTC, que a gente acabou de mencionar, resolvem isso, é o player que está na ponta, ele detecta a falha, a falta de um quadro, a falta de um conteúdo e ele sinaliza para quem está enviando esse conteúdo e quem está enviando, acaba enviando de novo. É uma das características do ARQ, que vem facilitando muito a vida desses protocolos proprietários ou não. Então, colocando numa linha e tentando entender quais são os que implicam em mais latência, mas mais confiabilidade e aqueles que implicam em menor latência, né? Mas não necessariamente menor confiabilidade, como é o caso do WebRTC que a gente mencionou, o problema é só a expansão deste, né? Então, a gente tem essa gama aí que nós podemos ver de protocolos que entregam com qualidade e com maior ou menor latência, né? Alguns deles já mais utilizados, como o caso do RTMP, a facilidade dele entregar, né? É a facilidade de como você implementa isso, né? É um standard bastante já padronizado, muita gente conhece, muita gente consegue desenvolver em cima dele. O SRT já é um padrão que tem lá as suas 80 e poucas páginas lá de detalhes de implementação, é um pouco mais complexo de se utilizar. Então, as variantes de complexidade e de adoção, elas estão hoje mais voltadas para latência, né? O quanto que cada um deles implica na facilidade de se adotar a tecnologia ou não. Para facilitar um pouquinho mais as alternativas, né? Um comparativo aí, aqueles que são pautados em cima de TCP ou aqueles que estão pautados em cima de UDP e UDP com o uso do ARQ, que eu acabei de mencionar, né? Essa correção de erro, eles têm os seus prós e contras, valendo sempre mencionar de que o uso do ARQ é hoje o mais largamente adotado, porque ele entrega com o melhor equilíbrio aí, né? De latência versus qualidade versus garantia de entrega em cima de meios bastante ruidosos, digamos assim, né? Então, no celular eu quero transmitir com uma perda de pacote enorme, com uma latência eventualmente enorme, né? Vamos ver como é que o 5G vai resolver isso, mas em cima das condições que nós temos hoje, os protocolos que têm feito mais sucesso, eles estão em cima dessa tecnologia, né? Então, mais latência, mas sempre entregando com bastante qualidade. E aí, por último, as características suportadas de cada um deles, eu acho que eles estão bem equiparados, conforme eu mencionei ali, né? Colocando os protocolos de padrão aberto versus um protocolo padrão proprietário, que é o Zixi, né? Colocando eles todos num comparativo, assim, a gente está bem próximo, eles estão muito equiparados aí, né? Com nuances muito pequenas, então, realmente a adoção, ela vai de encontro ao fabricante que te melhor atende, ao preço que mais cabe no bolso e também ao quão confiável ou não é o meio que você tem disponível, né? Eventualmente um link dedicado, previamente contratado, ou até mesmo um link completamente público para que eu faça uso dessa vantagem de custo, né? Eu vou usar uma rede pública, faço o streaming para cima da rede pública, testo e vejo se aquilo atende a minha demanda. Então, basicamente, essas são as nuances que se tem hoje, bastante próximas e a adoção, ela está bem voltada com as necessidades de mercado. A gente tem aí, como você mostrou, protocolos open source e protocolos proprietários. Na sua visão, qual seria a tendência futura do mercado, ou seja, iríamos adotar mais o open source ou ainda não? Essa é uma ótima pergunta. O mercado, ele tem as suas vontades próprias, né? Ele sempre vai muito de encontro ao que os grandes providers, os grandes clientes acabam adotando, né? Já vivemos no passado também momentos parecidos, né? Com o uso de fita, por exemplo, Betacam, VHS e coisas do tipo. E aí, o que realmente se concretizou, se estabilizou, se colocou como padrão de mercado foi aquilo que teve as adoções em mais larga escala. Em relação à tecnologia, todos atendem bastante bem com as mesmas qualidades, com as mesmas características, né? São bem próximos, como a gente viu aí. E eu entendo que o que for mais largamente adotado e, consequentemente, aquilo que tiver mais dinheiro para sofrer investimentos e evolução com o tempo, é aquilo que vai se tornar o maior padrão de mercado. Agora, uma coisa que é fato e sem a menor sombra de dúvida é que este tipo de contribuição e de uso de tecnologia de distribuição de sinal, ela é, de fato, algo que não deve ser algo temporário, algo que vai acontecer e vai sumir. É algo que realmente veio para ficar e que o mercado todo já usufrui de bastante, bastante dessas facilidades aí que eles estão entregando. Hugo, em meu nome e em nome da SETI, eu quero agradecer a sua participação e a sua apresentação. Poxa, Sérgio, eu que agradeço. Fico bastante feliz em poder contribuir mais uma vez e me coloco sempre à disposição da SETI para poder ajudar. Obrigado. Obrigado. SET Experience, o melhor da tecnologia do audiovisual para você.